Era uma vez uma pequena cidade onde vivia uma menina chamada Helena Ela era órfão e morava com seu pai, Lorenzo Um homem gentil e trabalhador A vida deles era simples, mas feliz Pai, eu te amo Eu também te amo, minha filha Conflito, conflito Conflito, conflito Conflito, conflito, pode começar Conflito 166, a madrasta má Um dia, Lorenzo conheceu Isabela Uma mulher de beleza enigmática Ela tinha olhos escuros como a noite E um sorriso que escondia segredos Lorenzo se apaixonou por ela E após um breve romance, eles se casaram Isabela se tornou a madrasta de Helena Agora eu sou a sua mãe Ei, finalmente eu vou ter uma mãe No início, tudo parecia perfeito Isabela era encantadora e atenciosa Mas à medida que os meses passavam Sua verdadeira natureza emergia Ela começou a mostrar ciúmes E recentemente em relação a Helena A menina era doce e inocente Mas Isabela via nela uma ameaça Eu preciso me livrar dessa menina Helena adorava o jardim da casa Onde cultivava flores e ervas medicinais Certa noite, ela colheu uma maçã vermelha e brilhante Isabela observou Se aproximou de Helena e disse Essa maçã é especial, querida Coma e você terá beleza e sabedoria Além de qualquer mortal Helena acreditou nas palavras da madrasta Ela mordeu a maçã e imediatamente sentiu uma tontura O mundo girou e suas forças a abandonaram Isabela sorriu maliciosamente Você não é mais uma ameaça pra mim, Helena Agora sou a única mulher nesta casa Helena desmaiou e acordou horas depois Fraca e confusa Ela percebeu que Isabela havia envenenado A madrasta agora controlava tudo A casa, o jardim e o coração de Lorenzo Helena não desistiu Ela procurou ajuda e encontrou uma velha bruxa A bruxa revelou que Isabela era uma feiticeira invejosa Obcecada por poder Ela havia matado sua própria irmã pra se casar com Lorenzo Então quer dizer que ela é minha tia E matou minha mãe pra se casar com meu pai Isso mesmo, minha querida A bruxa deu a Helena um antídoto e um conselho A verdadeira força está na bondade e na coragem Lute pelo que é certo Helena confrontou Isabela Ela revelou o veneno e a traição Lorenzo ficou chocado, mas acreditou em sua filha Isabela foi expulsa de casa Suma daqui, seu monstro Nunca mais apareça A madrasta má desapareceu Mas a lição permaneceu O amor e a coragem podem vencer Até mesmo as mais cruéis das madrastas Música Legenda Adriana Zanotto